TÍTULO II Das Garantias Individuais e Sociais CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS Artigo 4º Os poderes públicos assegurarão, no âmbito municipal e no limite das respectivas atribuições, o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira, previstos na Constituição da República. Parágrafo único. O crime de racismo previsto no artigo 5º, inciso J.I. da Constituição Federal, quando devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, será punido, no âmbito municipal, com a cassação do alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura, quando o agente for proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento, ou agir por sua orientação. CAPÍTULO II DOS DIREITOS DO HABITANTE DO MUNICÍPIO Artigo 5º É assegurado a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal e Estadual e desta Lei Orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao ambiente equilibrado. Artigo 6º Todo o poder é naturalmente privativo do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente, por seus representantes eleitos. Artigo 7º O município de Guarulhos reger-se-á, por esta lei orgânica, atendidos os princípios constitucionais. Parágrafo único. A soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência, e será exercida. Inciso 1º. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Inciso 2º. Pelo plebiscito. Inciso 3º. Pelo referendo. Inciso 4º. Pela iniciativa popular no processo legislativo. Inciso 5º. Pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Inciso 6º. Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Artigo 8º. Município de Guarulhos, conforme os princípios constitucionais, entidade integrante e autônomo da República Federativa do Brasil, garantirá a vida digna aos seus moradores, e será administrado. Inciso 1º. Com transparência de seus atos e ações. Inciso 2º. Com moralidade. Inciso 3º. Com participação popular nas decisões. Artigo 9º. É garantido o direito de organização estudantil no âmbito do município.